Tá bem, tá bom? Vamos falar sobre quiropraxia. É isso mesmo que fala, né, Tarsy? É assim mesmo que fala. É o nome estranho, né? Estranho. E tem gente até que tem uma certa... Tem! Porque quando você fala quiropraxia, você lembra? Tec, 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 tec. E não é isso que a gente vai ter aqui hoje. Não. Sem estralos, sem desconforto, sem dor. É isso que a gente vai ter aqui hoje. E aí, claro que pra demonstrar pra vocês, a gente precisa de alguém deitado nessa maca. Claro que ela vai vir aqui, Cacimele. Não é só nas horas boas de comidinha. Então você fica à vontade, ó. A gente vai ter aqui. E aí, a Tarsy vai explicar pra gente, então? Pra baixo? A barriguinha pra baixo. A barriguinha pra baixo, querida. Entendi. Entendeu? Aí. Achou que ia ficar olhando pra cima, né, bebê? Não. Ei, ela tá vermelha com vergonha, mas é assim mesmo, tá? Fica bem. E aí, a Tarsy vai falar pra gente nesse método, então, que é a quiropraxia sem estalo. Que é com esse equipamentinho. Mostra ali, Tarsy, pra gente, pra câmera pegar certinho. Que é esse equipamento aqui que a gente vai usar na CACI. E aí, ela já tá morrendo de vergonha, mas ela vai falar pra gente se dói ou se não dói. E pra que que é esse tratamento, Tarsy? Esse tratamento a gente vai... Pra que é indicado, né? Pra indicado pra qualquer tipo de dor. Torcicolo, cefaleia tensional, aquelas dores de cabeça por tensão, dor no ombro, dor no joelho, dores na coluna em geral, tá, Kelly? E até recentemente, eu tive um paciente que ele fez, as outras sessões de quiropraxia, ele fez 20 sessões da sessão de quiropraxia convencional. E a dor dele, ele não passava, tá? E aí, ele veio no meu consultório, eu apliquei esse método, e duas sessões, já zerou. Já, se afini, zerou a dor. E deixa eu perguntar aqui, ô, Cássia, você tá com dor em algum lugar, Fia? Não. Não? Bem tranquila. Bem tranquila? Bem tranquila. Bom, a Cássia é uma moça sem dor, glória a Deus, né? Pro bem dela. Mas a gente vai usar nela, porque se ela tivesse aquela dor aqui na lombar, que todo mundo... Oi, eu tô falando com o microfone. Fica a dor na lombar aqui. Então, Kelly. Não, vocês viram o que eu fiz, né? E é coisa de repórter, gente. Fica o microfone e fica... Primeiro de tudo, a gente vai avaliar a coluna dela pra ver como é que tá. Independente de onde é a dor do paciente, eu vou avaliar a coluna. Porque eu não vou tratar só onde está a dor, eu vou tratar ela como um todo. Entendi. Então, eu vou posicionar ela aqui, deitadinha. Braços pra trás, o outro também. Pode colocar a cabeça de lado, tá? E eu vou dar uma olhada na coluna dela. Essa técnica, a gente lembra naquela vez... O chinelinho. O chinelinho. A gente vai olhar as pernas dela pra ver como estão, tá? Então, eu vou vir aqui, e a primeira coisa que eu vou avaliar é o comprimento das pernas. Tá tudo torto. Vocês conseguem ver aqui, Xuxa? Consegue ver aqui, Xuxa? Consegue? Olha aqui pra vocês verem, ó. A diferença dá um dedo. Tá vendo aqui, ó? Tá torto. A coluninha dela tá torta. Então, eu vou avaliar aqui a coluna dela. Olha aqui, gente. Dá pra ver certinho agora. Dá pra ver certinho agora. Fih, se você não tá com dor, minha tua coluna tá torta. Viu, meu lado? Tá? E aí, a gente vai ajustar isso em consultório. Por exemplo, se ela tivesse com uma dor aqui na lombar, ou provavelmente dor no joelho, às vezes até dor no ombro. É do comprimento das pernas. Então, nós vamos ajustar. Melhor você ficar desse lado aqui, tá? Eu acho que é mais fácil. Tá. Ó, é. Aí eu tenho que vir aqui, na coluna dela, tem alguns testes que nós fazemos, e eu só vou fazer isso aqui, ó. Só isso? Só isso. Aí você pega aquela coluna mesmo, as vértebras que falam, Tárcea. Exatamente. E aí eu vou vir aqui novamente. Ah! Coloca assim em cima. O pessoal vai ver. Gente, vocês viram como é que tava? Como é que tava torto? Não é mágica isso aqui não, gente. Isso aqui é quiropraxia. É quiropraxia. Entendeu? Olha só como que a coluna dela já tá. Olha só. Deixa eu perguntar aqui pra minha modelo. Doeu alguma coisa? Nada. Nada, nada. Você tava com medo? Sim, bastante. E olha só, então você vê o resultado imediato. Imediato. Por isso que a dor, já na primeira sessão, a gente consegue ter resultado. Tá? É muito importante falar, Kelly, que eu não sou quiropraxista. Eu sou uma fisioterapeuta que executa essa técnica de quiropraxia instrumental. Porque é somente uma fisioterapeuta que pode executar essa técnica, tá? Então, assim, dentro de tudo que o paciente tem, eu vou avaliar dentro da sessão. Então, pode ser lombar, pode ser cervical. Eu vou ali melhorar o ombro dela, vou melhorar aquelas tensõezinhas aqui. Geralmente, quem trabalha muito tempo sentado. Mas espera um pouquinho. Vamos melhorar essa tensão dela aqui? Fica aí, deitadinha, tá? Você também.